Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Hoje a gente vai falar sobre governança de Open Banking e para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no sistema financeiro, inscreva-se no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Agora, voltando para o nosso tema de hoje, Open Banking. E aí, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Tudo certo. Você falou, né, depende de onde começou, né, se começou saindo do bancário ou não. Então a gente vale falar do Brasil porque aqui começou do bancário. O Open Banking, o primeiro movimento, foi a partir do setor bancário. Então, como tem sido aqui? Como que é a nossa estrutura de governança do Open Banking? Que tipo de desafios ela pode encontrar? A gente chegou, apesar de a gente não ter partido do mesmo ponto da Austrália, a gente chegou a absorver algum aprendizado do que teve de problema no Reino Unido? A gente fez alguma terceira via de estruturação ou a gente também está sujeito a esse tipo de dificuldade? As escolhas que a gente adotou aqui no Brasil, elas seguem a modelo de governança que seria próximo do que é talvez essa segunda etapa da Inglaterra, onde você já tem um perfil de autorregulação de poder compartilhado. E algumas premissas foram escolhidas com razoável inteligência, porque você já distribuía, em tese, os poderes entre as indústrias. Você tem representantes de fintech, você tem representantes da indústria tradicional, você tem representantes de indústria de pagamentos. A estrutura de governança, ela conseguiu enumerar essas classes que são mais representativas e dar espaço de fala para cada uma delas. Então, essa ideia é quase como se a gente estivesse numa segunda etapa. Então, você evitou uma maior concentração de poder e, em alguma medida, reduziu eventuais conflitos que uma pessoa escolhida pelos bancos ou pelo órgão de defesa da concorrência poderia derivar a partida de um poder mais centralizado de gestão e de supervisão do processo de Open Banking. Então, a gente tem um conselho deliberativo, afinal das contas, é bem diferente de lá, porque o conselho tem mais um papel mais consultivo, enquanto o poder está muito mais centralizado naquela figura do gestor, do trustee. E ele é composto por sete representantes, sendo que tem um independente e seis que são da indústria. Então, de alguma medida, eles estão todos, tem um certo equilíbrio de poder que você não viu nessa primeira etapa do Reino Unido. Isso é particularmente interessante. É óbvio que a gente está indo agora para um outro debate, que é como é que você vai montar a estrutura definitiva de governança. E, no final das contas, isso acaba sendo uma extensão também da mesma lógica, onde os membros atuais vão ter um papel muito relevante na discussão de como é que vai ser essa estrutura. Algumas mensagens são importantes. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo que valem super a pena a gente falar. O primeiro deles é o seguinte. É quase como se você tivesse uma estrutura de governança a partir da etapa do desafio que você tem que enfrentar. Então, é muito inteligente você ver a necessidade de você ter algum grau de mudança nas estruturas regulatórias para você acompanhar o perfil de problema que você tem. É claro que isso não é tanto ao céu nem tanto ao mar. Você não consegue fazer uma situação onde você vai ter uma mudança toda hora, porque isso não seria eficiente. Mas é importante você ver. Então, é óbvio, sim, que a gente teve uma certa incorporação desses aprendizados. E a gente começa a olhar, por exemplo, para situações que lá foram, de um lado, materiais e de outro lado, procedimentais. Lá do material, na Inglaterra, o sistema foi muito pensado para computadores, quando, na verdade, já tinha uma mudança, que se consolidou muito nos últimos anos, de transição para o mobile. Então, você teve um lado para isso. O outro lado é essa ideia de mudança de papel. Você tem um conselho mais deliberativo ao invés de um conselho mais consultivo, que reduzia, diluía um pouco esse poder. A gente fez um modelo, talvez, mais rápido, porque a gente incluiu um número maior de serviços logo desde o início. Enquanto o Open Banking ainda está no movimento inglês, ele está no movimento mais de incorporação. No final das contas, a nossa operação tem uma tendência mais completa do que a gente viu lá. E, óbvio, que depois tem as vantagens de ter enxergado o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ter sido feito melhor das estruturas de governança lá de fora. Mas o que eu acho mais interessante para a gente falar para o pessoal de casa é quando o eixo de discussão sai do bancário e o fluxo que acontece a partir daí, quando o eixo de discussão sai do dado e quando a discussão evolui para isso. Embora no Brasil você tenha alguma discussão sobre eventual Open Banking envolvendo outros setores, isso é bem menor do que você vê, por exemplo, na Austrália. E a Inglaterra está querendo, pelo menos elogiando publicamente, esse modelo australiano por conta disso. É difícil saber se isso não vira óbvio demais numa cesta só, para você tocar todos esses processos, porque aqui no Brasil a gente está tentando acelerar o processo de Open Banking para fazer todo esse ciclo. Provavelmente termina no ano que vem, em meados do ano que vem. E isso dentro do financeiro e dos financeiros não financeiros correlatos, como seguro. Então a gente precisa ver em que medida a gente vai criar o aparato regulatório suficiente para poder viabilizar não só esse papel de supervisão, de tocar essa agenda, mas também de interação com o órgão de proteção de dados. Para mim, o grande ciclo de sucesso da Austrália foi ter conseguido fazer essa gestão desde o início. E é isso que os ingleses falam deles de uma maneira mais elogiosa. Legenda Adriana Zanotto